E galera, somente o aviso bem rápido, pra quem gosta de Bombich, hoje teve vídeo desse jogo aí no meu canal secundário, então confiram lá os novos heróis, né? Eu volto aqui com eles, então confiram no canal secundário, link na descrição. Vamos pro vídeo de Clash Royale, demorou? Eu sou o Sam e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal. Mano, hoje vocês estão ligados àquele desafio do Retro, Retro Royale com as cartas clássicas do jogo, mano? Não foi o melhor desafio que a Supercell lançou, mas hoje a gente vai tornar esse desafio um pouco mais divertido, vocês vão ver porquê, né? Eu tô aqui com 4 vitórias e 2 derrotas, mano. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai clicar aqui no deck, esse foi o deck que eu usei pra vencer o desafio, mas... Então, nesse botão mágico aqui, esse botão com as 3 cartas, então eu vou clicar nesse deck, nesse botão, pra falar a verdade, esse botão assustador, né? Porque às vezes te surpreende e esse deck que saiu, eu vou clicar 10 vezes e o deck que saiu eu vou usar pra batalhar aí nas batalhas que faltam. Demorou? Eu vou fazer 2 batalhas, então, pra vencer, né? São 2, então eu vou usar 2 decks diferentes. Então, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mas, beleza, mano, deck de corredor, top demais. Corredor Goblin e Mago Torre Inferno, gostei do deck e sou coletor que não sei porquê tá aí, mano. Não uso muito coletor, mas vamos tentar adaptar isso, vamos ver se vai dar certo ou não. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like pra apoiar o canal, que é muito importante. E também eu vou deixar uma votação aqui nos cards pra vocês me ajudarem a decidir uma coisa sobre a edição dos vídeos. Então, por favor, votem aí pra eu saber o que vocês preferem na edição. E, mano, vamos começar agora, mano. Não tem mais volta, não tem mais volta. Vou começar com corredor e Goblins. Ele começou com coletor, mano, coletor, enquanto eu ataco Torre Inferno, vamos. Zap, vale a pena aqui? Eu acho que vale sim, vale a pena Zap aqui. Ele tá sem recursos e agora sim eu vou usar meu coletor. Logicamente, demorou... Uh, o cara tá bravo. Uh, o cara tá bravo. Uh, o cara tá bravo, galera, vamos lá. É, tá bravo, beleza. Beleza, calma. Ele deve ter deck de Golem, o que é uma boa opção, né? Porque eu tenho Torre Inferno, né? A Torre Inferno é uma boa carta pra parar o Golem. Mas eu tô só supondo. Eu não sei que cartas ele tem ainda. Demorou? É, mago aqui. Vamos começar do outro lado já. A gente fez bom dano daquele lado. Vamos começar a atacar pro lado do coletor. Demorou? Vamos lá. Corredor agora. E esqueleto. Vamos ver se vai dar certo. Fúria? Vamos usar a Fúria agora, mano? Vamos ver o que vai dar... O que vai funcionar? O cara desistiu? O cara desistiu, galera. Nossa, mano. Que sorte. A gente começou com sorte aqui no desafio retrô. Nem sei porque coletei o coletor, né? Só pra garantir, né? Vai que ele puxa um Golem aí do nada. Mas parece que ele desistiu. Eu vou falar bom jogo, mano. Bom jogo porque acabou, né? Ele desistiu. Será que o Torre Inferno pega? Não, não pega na torre. Imagina se pegasse na torre o Torre Inferno. Isso é uma loucura. Vamos lá. Mago. Vamos só finalizar a batalha, né? O cara saiu. E a gente deu sorte na primeira batalha. Mas falta uma ainda. Falta uma ainda. Então, a última vai ser decisiva. E eu quero ver o deck que vai sair na próxima vez, mano. Vai ser complicado. Vamos lá. Finalizando a batalha. Beleza. Três coroas. Fácil. Porque ele desistiu, né? Beleza. Cinco vitórias. Duas derrotas. Então, agora vamos torcer pra ser um deck bom. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, galera. Deck de P.E.K.K.A, mano. P.E.K.K.A, Foguete. Tá caro esse deck, mano. Tá caro esse deck. 4.4. Vamos lá. Vamos lá. Sem enrolação. Última batalha pra fechar o desafio. Quem sabe o que pode acontecer aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Morteiro e P.E.K.K.A. O que eu posso fazer? Vamos jogar com Morteiro? Talvez a gente nem precise usar a P.E.K.K.A, né? Só em casos. Nossa, olha que sorte, mano. Olha que sorte. O cara já colocou o corredor. Nossa, mano. O cara tá com um zap, mano. Um zap aí pra acabar com o meu exército esqueleto. De boa, mano. Eu tenho a Horda de Servos aqui que eu posso usar daqui a pouco, né? Beleza. A P.E.K.K.A tá carregando. Vamos P.E.K.K.A. Não sei se eu vou colocar a P.E.K.K.A. não, mano. Vamos colocar a P.E.K.K.A aqui. Vamos colocar... Não, ainda não. Ainda não. Vamos lá. P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. Não quero nem saber. Vamos lá. Coloca um gigante, vai. Coloca um gigante, alguma coisa pra a P.E.K.K.A acabar com isso. Beleza. A Mosqueteira vai sofrer um pouco de dano. Eu vou colocar a Horda de Servos daqui a pouco. Não quero nem saber. Perfeito, perfeito, perfeito. Horda de Servos. E Bebê Dragão. Nossa, mano. Ele tentou inferno. Calma aí. Parece... Ah, não. Eu achei que a T.E.K.K.A. Não tinha focado no Bebê Dragão. O que seria bom, né? Pra salvar minha P.E.K.K.K.A. Mas esse não foi o caso, né? Não foi o caso. Deixa eu proteger a Lápide aqui. Porque talvez ele venha com o Corredor daqui a pouco, né? E a Lápide é uma boa defesa, com certeza, né? Exatamente. Lápide aqui. Bombardeiro por aqui. E vamos lá. Vamos acabar com esse Corredor. Perfeito. Morteiro aqui. E vamos partir pro ataque, mano. Vamos lá. Vamos lá. Perfeito. Ele vai gastar o Zap. Ainda não. Vamos lá, Bombardeiro. Foca na Torre. Nossa, mano. A Mosqueteira tá viva ainda. Nossa, mano. Vamos acabar com isso. Zap. Ele vai colocar o Zap agora. Sabia? Sabia que colocar o Zap. Dá um golpe na Torre. Perfeito, Morteiro. Um golpe na Torre, pelo menos. Ele não encostou na nossa Torre ainda. O que é bom, né? Mas eu não conheço muito bem o deck dele. Ele tá com Torre Inferno. Corredor. Ele gastou Torre Inferno sem eu usar a P.E.K.K. O que pode ser muito bom pra gente, né? Pode ser muito bom. Eu posso... Olha que perfeito, mano. Olha que perfeito. Vamos colocar isso daqui aqui. E colocar a P.E.K.K.K. logo em seguida agora, mano. Vai ser uma loucura. Ele congelou errado. Ele congelou errado. E a minha chance de brilhar é agora, mano. Vamos lá. Parte pra frente aí da Torre Inferno. Vamos lá. Parte. Morteiro, P.E.K.K.A. Vamos, P.E.K.K.A. Por favor, P.E.K.K.A. Como que a Torre Inferno ainda tava atirando, mano? Tava com pouquíssima vida e tava atirando ainda. Por favor, mano. Nossa. Alguém acaba com o corredor, perfeito Acabamos com essa carta Mano, tá complicado essa batalha aqui, hein Tá complicado, bebê dragão E bombardeiro, será que vai empatar, mano? Vamos lá, bebê dragão, faz alguma coisa Vamos, bebê dragão, mano Eu vou ter que começar a usar o foguete? Eu não quero usar o foguete não, mano Olha, olha só, olha só Foguete aqui, exatamente, foguete aqui Não quero nem saber Nossa, olha o foguete, olha o foguete perfeito, mano Que da hora esse foguete Muito, muito, ah, olha o cara Olha o cara colocando isso daqui Acabamos com isso Ele tem as flechas, então nem vou colocar o exército, esqueletos Demorou, mano, tá complicado essa batalha, mano Tá demorando, mano Vamos fazer um push com o P.E.K.K.A. aqui Vamos começar então, vamos lá P.E.K.K.A. Ele vai colocar o exército a todo inferno com certeza Então temos que ter cuidado, vamos lá Eu vou colocar isso daqui aqui E o exército, esqueletos aqui Beleza, ele colocou isso, coloca lá Pedir pra guardar o corredor, né Pra parar com o corredor, vamos lá Vamos lá, beleza, a gente vai avançar por aqui A gente vai avançar Vamos, morteiro, atira na torre, por favor Atira na torre adversária Não, corredor Corredor não, é P.E.K.K.A., né Vamos lá, P.E.K.K.A., não, mano, não Coloquei isso daqui A P.E.K.K.A. vai acabar com o corredor com certeza Perfeito, o exército esqueleto chegou no momento certo Vamos acabar com isso de uma vez por todas Vamos lá, P.E.K.K.A., por favor, de novo não, mano De novo não, não é possível De novo até o inferno, mano Essa batalha tá me irritando, galera Tá complicado demais Mas eu não vou desistir até o final, não Não vou desistir até o final Vamos lá, partir com isso Beleza Vamos colocar o foguete Vamos gastar o foguete aqui Beleza, mano Vamos acabar o jogo com o foguete A gente vai ciclar o foguete até o fim E eu não quero nem saber Eu vou vencer assim Porque eu quero vencer de qualquer jeito, né Vamos lá P.E.K.K.A., não, mano Lápide, lápide, lápide Perfeito, lápide Ele congelou, olha só Ele congelou P.E.K.A., vamos, P.E.K.A., acorda, P.E.K.A., vamos Boa, P.E.K.A., vamos lá Acorda, mano Ficou congelado no gelo, mano Vamos lá, vamos lá Eu posso usar mais um foguete Mas eu tenho que tomar cuidado Pra não perder muito o lixir, né Então vamos lá Foguete aqui Beleza Não sei se vai ser o suficiente, mano Perfeito Oitocentos e sessenta e quatro Vou colocar um morteiro defensivo aqui Perfeitamente Exatamente, olha só A gente vai vencer com o foguete Eu não quero nem saber, mano Vai demorar, mas eu vou vencer Tomara que dê tempo, né 50 segundos, vamos lá Foguete aqui Acho que mais dois foguetes Resolve o meu problema Então, olha só Usou isso daqui Beleza Vamos, morteiro Foca aqui, morteiro Só cuidado pra não usar o corredor agora Vamos lá Perfeito, mano Perfeito Coloquei o morteiro Ele colocou isso daqui Eu coloco 30 segundos, mano 30 segundos Eu preciso de mais um foguete Vamos lá 30 segundos Tá chegando a hora Nossa, mano Tô nervoso aqui Eu quero vencer de qualquer jeito Vamos lá Foguete carregou É só mandar o foguete É só mandar o foguete Vamos lá Bom jogo Vou mandar o bom jogo Porque acabou Acabou, galera Bom jogo E vencemos o desafio retrô Com dois decks Completamente aleatórios E consegui vencer finalmente Que demora, mano Seis vitórias Será que vem lendária, mano? Eu já vi saindo lendária desse baú aí Então vamos torcer aí Vamos torcer pra sair lendária Que seria top demais, né? É difícil Mas vamos lá Tesla Vamos lá Inferno não Vai ser épica agora? Não Morteiro Tá bom Tá bom Deixa 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 pra lá Consegui vencer Da maneira mais Aleatória, né? O desafio do retrô, né? Da hora E pra comemorar essa vitória Vamos abrir esse baú da coroa aqui De boas Que tá disponível, né? Vamos lá Um pouco de cartas aqui Lendária Não Lendária não Beleza Beio épica E galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Já deixa o like Pra apoiar o canal Se inscreve aí Pra você não perder Nenhuma novidade Basicamente é isso Muito obrigado por assistir E a gente vê na próxima Falou E a gente vê no Falou